O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 52 processos na quarta-feira, 15 de dezembro. A sessão remota foi transmitida ao vivo pelo YouTube e acompanhada pelo Twitter. Contou ainda apenas com uma sustentação oral feita pelo advogado Guilherme Vilela em processo da cidade de Aparecida de Goiânia. As deliberações foram conduzidas pelo presidente Joaquim de Castro e contaram com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior, Flávio Luna e Maurício Azevedo e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. O Pleno volta a se reunir em 2022, mas todas as sessões deste ano podem ser revistas pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe o programa TCM Notícias na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.